Oi, Renatinha. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter me convidado. Delícia, gente. Olha que linda. Henrique, meu filho, mergulha a sua câmera nessa maravilha. Olha só que linda. Pavilova de Natal, porque você incrementou a pavilova, Renata, com frutas características. É, eu fiz, decorei com as frutas características dessa época do ano, né? Que é cereja, que só tem em dezembro, blueberry também, mais no final do ano, morangos. Mas a pavilova, na verdade, é um doce que você pode decorar com a fruta que você mais gosta, né? Pode decorar só com maracujá, pode decorar só com morango. Quem gosta de romã também fica uma delícia. É verdade, romã é tão bom. É um doce bastante versátil aí, porque ele tem uma base de merengue, uma cobertura de chantilly por cima e a fruta é você que escolhe. E pronto, e pode curtir, viajar. Pode cair de boca. Cair de boca, gente. Eu falei com a Renata aqui antes de começar o programa que eu amo essa torta. Tem muitos anos que eu não como, né? Só vou matar a minha vontade aqui. É muito gostosa. Ela é cremosa. E ela é super leve. Nossa, muito leve. E é um perigo até, né? Ela some na boca. Ela é um perigo. E com essas frutas maravilhosas, você ainda colocou um chocolatinho aí pra incrementar mais ainda, né? Natal, né? Tem que ter um chocolatinho. Vamos lá, Renata. Que delícia. A gente vai aprender a fazer primeiro a base de suspiro, tá? Então a gente começa... Essa paviloba que tá aqui, eu fiz com oito claras, que é a receita que eu passei. Vai passar na receita. Na receita. E vai pro site depois. Mas aqui você vai fazer metade. Vai fazer metade, tá? Então aqui tem quatro claras de ovo. Vou bater elas até em ponto de neve. Tá. Deixa o pessoal já anotar a receita, então. Né? Enquanto você bate aí. Vamos lá. Então você mistura. Uhum. O amido e o vinagre. Vamos misturar aqui. Vinagre de vinho branco, né? Vinho branco. Mas se não tiver pode ser o balsâmico também. Não tem problema não, porque é tão pouquinho que a cor não interfere. Uhum. Você mistura com a espástula mesmo. E qual é o papel desses dois ingredientes aí, Renata? É dar o ponto? É... Ele vai ajudar o merengue a ficar ainda puxento por dentro. Ele vai ficar crocante por fora e dentro ele vai ficar levemente úmido. É o vinagre e a maisena que fazem isso. Hum, que delícia. E realmente, quando a gente come esse tipo de doce, a gente percebe isso mesmo. Eu ficava pensando. Porque ele fica úmidozinho por dentro. Fica diferente daquele suspiro que a gente compra, né? É que ele é todo crocante, né? Exatamente. Essa é a diferença. Ah, que legal. Você que anotou, você que viu na tela, se você perder, depois vai estar no site pra você o vídeo também da aula da torta da pavlova de Natal. Hum, a gente fez uma baguncinha aqui, mas faz parte, né? Faz parte. Em casa a gente também faz. Cozinha assim mesmo. A gente espalha. Eu aconselho a... Deixar ele mais altinho, obviamente, porque ele vai dar uma baixada depois de assar. E ela também expande. Então você não pode colocar até a beirada do tabuleiro. Então você tenta fazer um circo, né? Como eu fiz aqui. A temperatura do forno é o seguinte, Márcia. Ela tem que ser assada a 140 graus centígrados. Hum, um fogo bem baixinho. E o forno de casa, o forno que a gente tem a gás em casa, o mínimo é 180. Então o que eu faço? Eu ponho a pavlova no forno, ligado a 180 pré-aquecido, tá? Eu pego uma colher de pau e coloco na porta do forno. Ah, deixar um pouquinho aberto. Porque quando ela tá aberta, ela dissipa excesso de calor e eu ponho a alva-aça ali a 140 graus. Tá? Boa dica. E quanto tempo, Renan? Uma hora, tá? Marcado no relógio. De uma hora, desliga o forno e deixa ela esfriar dentro do forno. Tá. Tá? Desse jeitinho. Ela e o forno esfriam juntos. Exatamente. Isso você falou da colher de pau, lembrando que o forno agarça. Agarça. Porque o forno elétrico tem uma regulagem menor, tá? Se você tiver o forno elétrico é 140 graus. Tá. Tá? Tá tudo especificado na receita. A joia. Se fizer certinho, isso que eu tô falando, não tem erro. Ela fica ótima. Ótimo. Maravilha. Tá? Eu vou fazer mesmo. Aí, passado o tempo, né? A gente tem a pavlova, o merengue assado aqui, né? Olhando se a gente tem, acho que ela vai virar aquilo ali. Às vezes vira. Vira, vira mesmo. Pois é. Então a base tá pronta, a gente vai vir aqui com o chantilly. Esse mel aqui pra quê? Eu gosto de dar uma regadinha nas frutas depois, que eu acho que fica mais gostoso. Esse chantilly você fez com creme de leite fresco. Isso. Que é o mais gostoso. Exatamente. Aqui tem 500ml de creme de leite fresco. A garrafinha, né? Isso. E duas colheres de sopa de açúcar, que não pode ser muito doce, porque o merengue já é bem doce. Isso. E o bom desse creme de leite, eu gosto dele por isso, porque ele é azedinho. É. Ele dá exatamente esse contraste com o doce. Exatamente. E o outro creme de leite vegetal, que as pessoas usam muito, porque é mais fácil. Ele não tem... Não desanda. Essa pessoa vai carregar, né? Levar a torta. Geralmente, final de ano, é assim, né? Cada um traz uma coisa. Cada um leva uma coisa, é. Então, esse é muito mais gostoso que o outro. Eu também acho. Enquanto você vai colocar as frutas agora, né? Sim. Olha só, rapidíssimo. E essas cores combinam com o Natal, né? O verde, o vermelho. Ah, o verde e o vermelho, eu acho. Tem que colocar... Escolher essas frutas que dão essa coloração, né, Renata? Ali, olha, a gente tem pêssego, cereja, blueberry, morango, kiwi. Tem que ter mais uva. Eu só não aconselho, Márcia, colocar também frutas em calda, que fica doce demais. Ah, é verdade. E tomar cuidado se as frutas soltam muita água também, né? Exatamente. Tá muito maduro, igual ali, tá partido o morango. É. Se demorar muito. Se demorar. O ideal é colocar ela na geladeira. Quanto tempo antes de servir, Renata? Olha, ela tem que ser montada bem antes da hora de servir, porque o merengue, ele absorve a umidade do chantilly, então na hora de servir você monta ela. Não deixa ela montada na geladeira uma, duas horas, porque ela vai ficar mais molenguinha. Aham. Então o ideal é montar na hora. Tá. Tá? Aí eu trouxe um chocolatezinho aqui. Você pode fazer a parte do merengue primeiro. O merengue não tem problema. Não tem problema. Na hora que quiser. Aí deixa eu colocar o chantilly, mas na hora. Na hora de servir você coloca o chantilly e as frutas. Beleza. Mas tem que ir um pouquinho pra geladeira, né? Uma meia horinha? Ou não? Não precisa. Na hora de servir. Na hora de servir. O chantilly vai estar gelado, né? O chantilly já vai estar gelado. É, já vai estar gelado, isso mesmo. Maravilha. E aí eu gosto de dar uma regadinha com o mel. Ah, tá. Só pra fazer uma brincadeira aqui. Ah, verdade. Olha que delícia. Muito maravilhoso. Falei que ia virar aquela lá, não falei? É. E virou, gente. Olha só. É isso. Bom demais. Lindíssima. Vou provar a qual? Você que sabe. Essa aqui a gente acabou de montar. Eu provaria essa. É? É. Então vamos lá. Hum, maravilha. Deixa eu só colocar essa aqui pra lá, por favor. Sim, vai pra mim, por favor. Gente, que delícia. Olha, qual o seu blog, Renata? Fala pro pessoal entrar, ver as receitas. É, o meu blog é o www.melindanacozinha.com. Né? É um blog de culinária, de receitas caseiras, coisas que eu faço na minha casa, pra minha família. Que delícia. Tem muita fotografia bonita também. Ai, que bom. Tem várias ideias pro Natal também. Ah, então, ótimo. Vamos entrar lá. Tá ali, ó. Melinda na cozinha. Por que Melinda? Ah, é um pseudônimo que eu... Foi um filme, na verdade, que eu vi e a personagem principal chamava Melinda. Eu me inspirei nela e resolvi dar o nome do blog de Melinda. Que bom, que bom. E também porque você é linda, então, me sou eu, eu linda. Meu Deus. Deixa eu botar um moranguinho aqui pra você. Tá vendo? Eu elogiei, tá ganhei mais um morango. Delícia, minha receitinha tá aqui, deixa eu passar ela pra cá. E aí, entrem no blog, você que tá sem criatividade, sem inspiração. É, e a gente... Eu sempre venho aqui, né, Marcia, e faço receitas doces, né? Mas o blog tem receitas salgadas também, viu?